Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Então, dando prosseguimento à novela do Remessa Conforme, agora Shopee e Mercado Livre tiveram a sua adesão aprovada pelo governo. Mas essa é uma notícia que você provavelmente já deve ter ouvido falar semana passada ou em vídeos dessa semana mesmo. Não estou compartilhando nenhuma novidade. Eu só quero chamar a atenção de todo mundo para um detalhe. O primeiro site a fazer a solicitação foi a Shein. Passaram-se muitos dias e a empresa não teve uma aprovação. Depois o AliExpress fez a solicitação e, pasmem, no dia seguinte a aprovação veio. Certo? Aí, alguns dias depois, Shopee, Mercado Livre e Amazon, enfim, resolveram fazer a solicitação para entrar no programa também. Qual foi o detalhe? Não tiveram o mesmo tratamento dado para o AliExpress. Não tiveram a aprovação imediata. No caso aqui da Shopee e do Mercado Livre, receberam a aprovação na semana seguinte. E o detalhe mais interessante ao meu ver é, consta aqui embaixo, Shein, AliExpress e Cinerlog já fazem parte do Remessa Conforme. Amazon aguarda o resultado do pedido de adesão. Então, todas as empresas asiáticas tiveram a sua certificação concluída, tiveram a aprovação de admissão no programa Remessa Conforme. E o Mercado Livre também teve. Mas, a Amazon é uma empresa americana. É a única coisa que, até onde nós sabemos, a diferencia dos demais marketplaces. Porque, justamente, a Amazon ainda aguarda o resultado do pedido de adesão. Será porque é americana? Se não fosse pelo fato de ser americana, não seria algo corriqueiro compartilhar o porquê? Somente a Amazon, que fez o pedido junto com a Shopee e com o Mercado Livre, não teve a resposta da solicitação do pedido de adesão? Eu só achei isso muito estranho e muito suspeito. E agora, a minha curiosidade maior é saber qual tempo o governo vai levar para liberar a solicitação da Amazon. Se, por acaso, eles pretendem dar um chá de cadeira igual deram na Shein, ou se eles pretendem fazer algo um pouquinho mais longo. Será que é essa a intenção? Não sei. Pode ser que eles liberem amanhã, mas, de qualquer maneira, ficou bem esquisito. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri